Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Rogério Almeida Chaves Pessoal, compra feita na Shopee Comprei aqui um produto bem legal, mas eu gravei esse vídeo aqui pelo celular E acabou que deu um problema no arquivo e eu tô gravando de novo Então, esse vídeo aqui já tá com o pacote aberto, eu tinha rasgado aqui o pacote Eu já tinha abrido o produto, mas tô gravando de novo Mas aqui, vou fazer a compra desse produto que foi feito aqui no Mercado Livre Que é esse Blu-ray aqui dos Mercenários, filme com Sylvester Stallone E vários astros aí, como Jay Stunt, Jet Li, Dolph Lundgren e outros Esse Blu-ray bem legal, distribuído aqui pela Califórnia Eu já tenho o DVD da coleção, duplo E agora o Blu-ray, tem os três filmes em Blu-ray Desse grande filme de ação que começou lá em 2010 Com o Stallone liderando a equipe Aqui um disco, com a arte interna, bem legal aqui Essa caveira no meio, as metralhadoras E a turma aí dos Mercenários E aqui a parte de trás Vou pegar pra vocês a capa, a lombada e o verso O filme tem áudio no inglês e português Todos no double dígito 5.1 Legendas em português Tem extras aqui no Blu-ray Duração de 103 minutos É um filme aí que tem uma hora e 43 minutos Um filme que não é muito curto, nem muito longo No Gêneração, censura 16 anos, pessoal Esse filme aí que é um dos grandes filmes aí do Sylvester Stallone Muito legal mesmo Na época eu tive prazer de ver esse filme no cinema Ok, pessoal E aqui agora eu vou assistir esse filme em Blu-ray Muito legal Pessoal, primeiramente eu quero agradecer Você que assistiu o vídeo até aqui Quero agradecer pela sua audiência Quero desejar aos amigos e amigas Um forte abraço O vídeo de hoje é bem rápido Fiquem tentos com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau